Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como colocar notas fantasmas no FL Studio Mobile. Pra quem não sabe o que são notas fantasmas, são notas que ficam de fundo, tá ligado? Essas notas ficam de fundo e elas estão lá pra você meio que ter uma referência pra criar outra melodia em cima dela, tá ligado? Então essas notas fantasmas, geralmente a gente usa elas pra colocar uma escala de fundo. Pra quem não sabe o que é uma escala, eu expliquei tudinho no último vídeo que eu postei, que foi uma aula de teoria musical em 12 minutos. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, porque esse vídeo tá muito foda. Então se você quiser saber como montar uma escala assim, você mesmo, de cabeça, assiste esse vídeo. Mas aqui eu vou estar disponibilizando também essas escalas pra você colocar, caso você não saiba. Aí eu vou resumir aqui também, escala pra quem não sabe, são notas que você pode usar pra fazer melodia, tá ligado? Então sem mais enrolação, você vai no link que tem aí na descrição e baixa o arquivo zip. Só aí aí, tá ligado? Vai no link lá do MediFar e baixa um arquivo de... não tem nem um mega, tá ligado? Então você vai lá e baixa ele, depois você vem no seu explorador de arquivos, vai no seu armazenamento principal e no lugar onde você baixou, né? Geralmente fica em downloads, então eu vou vir aqui em downloads. Você vê que tem a pasta aqui que eu baixei, o arquivo zip, que tá aqui em escalas. Você vem aqui pra extrair. No meu é assim, mas no seu pode ser diferente, tá ligado? Então você vem em extrair. Geralmente, na maioria dos exploradores de arquivos, aparece isso aí que extrair aqui, extrair para escalas ou extrair para outra pasta que você quiser. Eu recomendo que coloque nessa opção aqui, extrair para escalas, porque vai criar uma pastinha só pra colocar eles, entendeu? Ok, daí gerou essa pastinha. Essa pastinha você pode mover pro lugar onde fica os arquivos do FL Studio Mobile. Então você sai aqui, bota pro armazenamento principal, vem aqui em FLM Users. Daí você pode descer aqui, vem em My MIDI. Clique em My MIDI e cola a pasta aqui. Você vê que agora tem uma pasta aqui de escalas. Ok, daí você já pode sair aqui e já pode abrir seu FL Studio. Então é aqui, a primeira coisa que você vai fazer, você vem aqui nesse mais e escolhe o instrumento que você quer usar. Pode escolher aqui normalmente o instrumento que você quer usar. No caso, se você for fazer a melodia com o piano, então eu vou vir aqui e escolher o piano, né? Daí você pode fechar isso aqui, você pega e sai. Você vai apertar e segurar nesse pianinho, nessa sua track, né? Que você criou e escolheu o seu instrumento. Vem em Import MIDI Tracks, vem em My Files, My MIDI e escalas, que é onde você colocou. E aqui tem várias escalas que você pode usar, tanto maior como menor, tá ligado? Tem menor melódica, menor natural, maior... Então sei lá, eu quero fazer uma melodia em menor natural. Então eu vou vir aqui e escolher menor natural, menor, né? Então pronto, você viu que criou outra camada aqui embaixo. E outra camada aqui embaixo com várias notas. Você pode clicar aqui, você vê que tem ela aqui. Aqui você vê que a primeira nota da escala tá em C. C que é a nota Dó, né? Então a nota que determina a tonalidade da escala é sempre a primeira nota de baixo. Então se tá em Dó... E eu escolhi a escala menor natural, então tá em Dó menor natural. Mas vamos supor que eu queira colocar em, sei lá, Lá sustenido menor. Eu tenho que colocar a primeira nota aqui. Então é simples, você só seleciona a escala e coloca aqui, ó. Você coloca a primeira nota em Lá sustenido aqui, ó. Então pronto, a gente já tem a escala de Lá sustenido menor. Então uma coisa que eu recomendo também que você faça é copiar ela. Então você vem aqui, copia ela. Vem copiar. Dá um parte aqui, você vê que copiou. E você meio que repete ela. Então você coloca no Lá da oitava de baixo. Então aqui tem o Lá sustenido de novo. Dá outra oitava, né? Então tem aqui Lá sustenido. E Lá sustenido. Daí se você quiser de novo, sei lá, como já tá copiado. Você vem aqui, você aperta e segura. Parte. Vai copiar isso aqui. Você pode vir aqui e coloca de novo em Lá sustenido. Você vê que ele vai tá repetindo de oitava em oitava. Então vai ficar assim. E essas são todas as notas que você pode usar em Lá sustenido menor. Ok, pra deixar elas de fundo, pra usar elas como notas fantasmas. Vocês vão selecionar todas elas. Na verdade era bom você ter feito isso antes. Você vê que tem essa bolinha pequenininha aqui. Essa bolinha nada mais nada menos do que a Velocity. Pra quem não sabe o que é Velocity, é meio que o volume que essa nota vai tocar, tá ligado? Então você pode diminuir a Velocity até o mínimo aqui. Então já diminuiu de todas as notas. Aqui deixa eu só diminuir de tudo. Não sei se diminuiu de tudo. Ah não, acho que já diminuiu de tudo. Então já tá ok. Tanto que se eu reproduzir aqui, você vê que tá tocando, mas bem baixinho. Eu não sei se é porque eu tô no computador e não consegue abaixar direito. Ou também se é por causa do instrumento. Mas isso é melhor que nada. Toca aqui de fundo, bem baixinho. Mas não é uma coisa que atrapalha, que incomoda. Então pronto. Você definiu aqui. Já ajustou a Velocity, deixou no mínimo. Já colocou a escala que você quer. No caso tá aqui em Lá menor natural. Já duplicou as escalas, né? Já colocou elas aqui em várias oitavas. Repetindo, né? Você vê que formou essa barra aqui. Mas aqui você não vai usar ela. Você pode vir aqui pro Grand Piano. Essa parte de cima. Você vê que gerou duas camadas de piano. Uma embaixo e outra de cima. Essa de baixo vai ser só as notas fantasmas. E essa de cima vai ser que você vai construir a melodia. Então você pode abrir ela. Ah, mas aqui não tem nenhuma melodia. Não tem nenhuma nota fantasma aparecendo aqui. Mas se eu reproduzir... Você vê que tá aparecendo aqui de fundo. Todas elas aparecem aqui em rosas. Tá vendo? Todas as notas aqui também aparecem. Daí você, sei lá, você pode colocar aqui a primeira nota, né? Bora ver só. Então a gente tem, sei lá, o Lá sustenido, né? Você vê que essa nota aqui ficou baixa. Então você vem só ajustar a velocidade dela. Você clica aqui e ela pode aumentar. Vai aumentar só dessa nota aqui. Não vai aumentar do resto. Então é ok. Você viu que agora a gente só tá ouvindo essa nota. Claro que dá pra ouvir um pouquinho de fundo. Mas o que prevalece é essa daqui. Então daqui você pode construir sua melodia, tá ligado? É só você ir colocando nas notas rosa. Que vai ficar dentro da escala de Lá sustenido menor. Mas aqui você viu que eu já posso montar uma melodia bem da hora. Colocando qualquer coisa aqui. Porque vai tá dentro da escala. Repetindo mais uma vez. Se você não viu o vídeo da teoria musical. Vê lá. Porque tá muito simples. Em 12 minutos eu ensinei tudo isso daqui. E com base nisso também você pode construir acordes, né? Então já tá aqui. Então você pode, sei lá. Vou criar outra camada aqui, né? Vou adicionar outro track. Deixa eu só diminuir isso aqui. Acho que é por causa disso que não tá repetindo. E agora tá repetindo. Então aqui eu posso criar acordes também, né? Deixa eu só abrir aqui. Daí eu já posso criar os acordes aqui. Que também vai mostrar as notas fantasma, né? Você vê que tá criando as traças em rosa. Então eu posso criar os acordes em cima disso. Caso eu só vou descer. Tá muito alto aqui. E aqui eu posso ir montando os acordes dentro da escala. Que essa velocidade tá muito alta. Então eu vou abaixar aqui um pouquinho a velocidade. Ainda tá alto. E aí Amém. Então é isso aí rapaziada, depois que você tiver feito isso daqui, você só vem aqui e apaga essa track, tá ligado? Pode dar um delete nela, vai apagar a track e vai ter isso aqui, o que você criou já dentro da escala, a sua melodia já dentro da escala. É só você construir sua bateria e fazer o que você quiser, tá ligado? Então é isso aí rapaziada, esse foi o tutorial, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, né? Tentei explicar bem detalhado aqui, então se você gostou já deixa seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, isso ajuda demais. E é isso aí rapaziada, é nóis, falou falou!